Olá, sejam bem-vindos, Medicina Integrativa. Hoje eu vou trazer uma novidade, para alguns nem tanto, mas a grande maioria não conhece ainda sobre o hidrogênio molecular. Sim, o que é hidrogênio molecular? É um aparelho onde ele produz o hidrogênio molecular. Bom, vamos lá. O hidrogênio molecular é o que temos no nosso intestino, delgado e grosso. Nós temos a molécula de hidrogênio ali circulante nele, onde tem um intestino saudável, um intestino grosso, saudável e delgado. Mas o que acontece hoje, vamos dizer assim, 98% da população, nós temos um intestino doente. Nós temos muitas bactérias, muita inflamação, nossa própria alimentação, nosso dia a dia, enfim. E esse hidrogênio molecular, ele veio para restabelecer o nosso intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso segundo cérebro tiver ok, nossa gente, a gente não vai ter nunca câncer, vai ter uma saúde exemplar. Então, o hidrogênio molecular inalado, tá? Então, esse aparelho eu posso introduzir esse hidrogênio molecular no seu corpo através de tomar água com hidrogênio molecular. Ele pode ser inalado, certo? Ele pode ser também nos olhos e no ouvido, que em cada aparelho tem o óculos, que vai hidrogênio e tem no ouvido. Ele ajuda o hidrogênio molecular, gente, que nem nos olhos, para catarata, para glaucoma, para dificuldade para enxergar, para fadiga visual, enfim, para vários casos. No ouvido, para zumbido no ouvido, para tontura. Ou seja, esse hidrogênio, ele vai restabelecer, tá? As tuas células. Porque a grande sacada é o quê? É ter tratamentos alternativos eficaz no nosso sistema biocelular. O nosso corpo, ele só funciona a autocura se eu ativar a célula do nosso corpo. Se eu não conseguir ativar o sistema celular, eu não vou conseguir ativar nada. Eu vou estar só mascarando. Infelizmente, a maioria dos remédios acontece isso. A gente toma um remédio, ele não atinge a célula, ele vai atingir rapidamente o que está ali mais inflamado, intoxicado, enfim, o que o corpo precisa, e acaba adoecendo até mesmo a célula pelo excesso de medicação. Porque a medicação também é um tóxico no corpo. Isso já está esclarecido para todos nós, não é? Mas, sim, remédio é necessário. Quando a gente precisa, a gente tem que tomar para sair desse quadro álgico da doença, da inflamação, enfim, da dor, do que é o seu problema, do câncer. Mas o hidrogênio molecular a gente pode usar como prevenção. Você que está ok, está saudável, você pode tomar, deve tomar hidrogênio molecular, pode inalar. E, gente, quem tem muita dor, principalmente problema intestinal, né, várias patologias do intestino, até mesmo câncer, né, junto com a equipe médica, introduzir isso, isso funciona muito. Muito. Isso resolve. Tenho vários casos. Chegou no meu consultório esse aparelho, faz o quê? Um mês? Não faz muito mais que isso. E esse hidrogênio, ele transforma. Eu mesma estou tomando água hidrogenada, por exemplo. Eu treino muito, trabalho muito, como todos vocês. Se eu consumir o hidrogênio, né, consumir, tomar esse hidrogênio molecular, as minhas moléculas eu vou deixar cada vez mais saudáveis, quanto mais energética. Eu vou ter muito mais energia, eu vou ter muito mais disposição, eu vou ter menos aquele estágio de câncer, de fadiga muscular, para quem é atleta. Gente, o hidrogênio molecular é utilizado em todos os países. No Brasil, está chegando agora. No Sul, no Sul, aqui direto para a TV Cidade, presente para vocês, eu sou a única a ter o hidrogênio molecular. Uau! Yes! Uhul! Demais! Eu fico feliz comigo mesma. Porque isso é uma construção da minha carreira, é uma construção na busca de conhecimento. Hoje, eu faço parte da equipe do Dr. Laí Ribeiro, trabalho com a medicina integrativa e chegou nas minhas mãos. E está no meu consultório. Então, eu uso, uso na minha família, uso nos meus pacientes. Hoje, nenhum paciente sai sem uma garrafinha de hidrogênio molecular. Todo mundo consome hidrogênio molecular. Cate, doutora, né, você faz como um tratamento? Bom, isso é um protocolo, depois você entra em contato, ok. Mas ninguém sai sem a garrafinha de hidrogênio molecular para consumir. Esses dias, eu tive um episódio. O meu pai e minha mãe tiveram uma gripe muito forte, estavam bem doentinhos. E, assim, eu fui na hora. Fazia um dia que estava com o meu hidrogênio. Fui lá para a casa do meu pai e da minha mãe com ozônio, com o hidrogênio, com tudo que eu tinha de ferramentas e recuperei eles rapidamente. Tirei do quadro, assim, em questão de horas. Uau! É. Uau! Pode falar, uau, uhul, funciona, gente, funciona. Hidrogênio molecular funciona, o ozônio funciona. E a intenção do profissional é aquilo como tu lida, né? Então, assim, o hidrogênio, para quem não tem nada, hidrogênio molecular, quem não tem nada, consumir, tomar, é outra. É outro sistema. O teu corpo, você não vai deixar o teu corpo intoxicar. Porque essas moléculas que eu vou ingerir, meus órgãos, eles têm uma absorção, os seus órgãos têm uma absorção muito rápida. Nosso sistema, ele absorve muito rápido o que é bom e muito rápido o que é ruim também. E aí, eu consigo absorver rapidamente e limpar o nosso sistema. Tu imagina que os teus órgãos por dentro, provavelmente, estão que nem uma calçada com limo. Sabe aquela calçada com limo, aquela sujeira? Então, provavelmente, os teus órgãos também estão assim. Isso é fato. Porque a gente vai intoxicando, né? Alimentação, álcool, bebida, a poluição lá fora, enfim. E aí, como que eu limpo isso? De várias maneiras. Mas uma maneira, consumindo a água com hidrogênio, hidrogenada, a gente chama, né? Hidrogênio molecular, ele limpa isso. Ele vai filtrar esse sistema e ele vai limpar o nosso sistema. Gente, é muito lindo, é muito maravilhoso. Funciona muito, 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 muito. É uma novidade aqui pro Rio Grande do Sul, mas é muito usado fora do país. É muito usado em hospitais, no Canadá, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E o hidrogênio, ele é muito usado. Porque ele tira esse paciente rápido do quadro e recupera. A gente tem tanta coisa legal na medicina integrativa que a gente fica apaixonado, né? Uma delas é o hidrogênio. E aí, se eu botar meu paciente desintoxicar com hidrogênio e mais ozônio, uau, top. Sensacional. Tô com um paciente que ele estava com leucemia, né? 82 anos, enfim. E junto com a equipe médica, o médico mesmo, né? Parceirão, baita médico. Vamos trabalhar junto com a medicina integrativa, doutora? Vamos? E tá ótimo. Eu vou dizer assim, curado, uma palavra arrebentida, a minha pretensão. Mas os exames mostram o antes e o depois. Os leucócitos estão estabilizados, ele tá feliz com a família. E um paciente que provavelmente não ia resistir nem a químio, porque o leucócito tava muito baixo. Então, nem a químio, a rádio, ele ia ter uma resistência de tão baixinho que tava. Aí, introduzimos ozônio, hidrogênio. Ele inala o hidrogênio. Ele toma hidrogênio. Faz o uso de ozônio. Faz a desintoxicação e tá ótimo. Então, recuperou. Então, o nosso corpo, ele tem, a gente tem muita coisa que a gente pode recuperar rapidamente o paciente. Então, aqui pra vocês a novidade, hidrogênio e molecular. Fala mais, Cate, sobre isso. Bom, gente, as patologias são diversas. De novo, se o hidrogênio consegue manter o meu corpo, recuperar. Vamos primeiro assim, ó, manter em amestasia, ou seja, em equilíbrio. Eu não tenho nada. Eu consigo manter e melhorar, uau, top, certo? Agora, se eu tô com um corpo, se eu tô com o meu metabolismo doente, recém passei covid, tô com gripe, tenho câncer. Ou seja, eu tô com um corpo debilitado, com alguma patologia. E eu introduzir junto com o tratamento médico, certo? Não abandonar, gente, o seu tratamento. Eu trabalho em conjunto. Não trabalho em abandonos, como eu falo, né? Eu trabalho em conjunto. Ah, tem o médico? Ligo pro médico. Vamos trabalhar junto? Vamos. Perfeito. Junto com essa equipe, eu vou introduzir o hidrogênio. A recuperação do paciente é ótima. Às vezes eu fico até nos bastidores. Eu não nem apareço. Eu deixo o médico, o fulano, o neuro, o cárdio, levar o nome. Ah, foi o doutor Cardoso. Sei lá, tô falando o nome, tá? Aletório, só pra dar um exemplo pra vocês. Ah, foi o doutor João. Deixa o doutor João. O importante é que meu paciente tá ok. Que meu paciente tá bem. A introdução do hidrogênio molecular, gente, é fenomenal. Até tô vendo se eu consigo umas parcerias com alguns médicos pra levar pro consultório isso pros seus pacientes. Ou trazer isso, o resultado, ele é lindo. E você, que não tem nada, como eu falei, vamos manter e vamos melhorar o hidrogênio. As pessoas dizem assim pra mim, Cati, como tu tá diferente, a tua pele, né, doutor, a tua disposição. Eu sempre fui muito disposta, né? Mas agora é muito mais com o hidrogênio. E a pele? Vou falar pra vocês. Duas, assim, ó. O óleo ozonificado, produzido por mim. Vou agora dar esse presente pra vocês, olha só. O óleo ozonificado por mim, eu tenho uma postodologia que tá funcionando muito. Que é pra queda de cabelo e pra manchas. Todo mundo que tá usando o óleo de ozônio, tá? As manchinhas da mão, de idade, ou do sol, no rosto. Eu tinha bastante melasmas no rosto, que eu adoro tomar um banho de sol. Vou confessar que eu não faço, não passo muito protetor solar, mesmo no rosto. Doutora, é, não passo. Faço o que eu digo, faço o que eu não faço. Mas, enfim, eu tinha muitas manchas. Claro, agora eu tô com uma make maravilhosa do pessoal da Ingrid, né? Do salão da Ingrid, beijo pra vocês. E o que que acontece? Eu tô passando, de manhã cedo, acordo, passo ozônio. O óleozinho ozonificado. Olha a pele, gente. É outra pele. Eu passo na cabeça, também, né? Óleo de ozônio. Passo, assim, nos pontos onde tem queda de cabelo. Melhora muito. Eu boto, eu ensino aqui em compra, pegar o óleo de ozônio e botar dentro do shampoo. Também melhora muito. Então, o óleo ozonificado, gente, funciona muito, 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 muito. O poder que tem é impressionante. Porque é o ozônio puro, mais a postodologia. Onde tá o hidrogênio molecular nesse óleo? Ainda não tem. Mas já tô fazendo experiências, produzindo. Se eu introduzir a molécula, como que fica? Deixa eu botar hidrogênio molecular. Como que fica esse óleo? Como que fica essa produção? O que que acontece, será? Já tô nos testes, né? Porque eu adoro fazer testes. Eu faço em mim, na minha família. E depois passo pros pacientes. Então, gente, hidrogênio molecular. Novidade, presente pra vocês. Vocês merecem. Pesquisem, entrem em contato. Funciona. E óleo ozonificado. Gente, eu não trouxe meu óleo pra apresentar. A próxima vez, próximo programa, eu vou falar só sobre o óleo de ozônio pra vocês. Pra vocês terem esse conhecimento, adquirirem. É baratinho. Ele rende, né? Quer dizer, é baratinho. É um preço acessível. É o dar e receber. A gente tem que investir na nossa saúde. E eu tenho uma... Eu tenho uma metodologia de tratamento. Que às vezes as pessoas têm medo. Às vezes assim, ai, não vou marcar com ela que ela deve ser muito cara. Não. O meu trabalho é um trabalho justo. É um trabalho, um preço justo no dar e receber pra vocês terem. Porque a minha intenção é o quê? Eu estudo muito, eu trago muita coisa nova. Mas eu quero que todos vocês usem. Todos. Mundo use. Pra isso, tem que ser acessível pra todo mundo. Então, é presente pra vocês. Gente, hidrogênio molecular. Pesquisa. Vem comigo. Medicina integrativa. Muda de seu destino. Sabe por quê? Porque conhecimento muda seu destino. Vem comigo. Uhul! Uhul! Muda de seu destino. 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 Obrigado.